Whey Protein Isolado Growth vs Isoray da Max Titânio. Qual é melhor? Qual compensa mais? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Quer ser meu aluno do treinamento de dieta suplementação montada especificamente para você em qualquer lugar do Brasil? Clica no primeiro link da descrição e conheça um pouquinho mais a consultoria online. Vamos lá então galera, hoje eu vou fazer uma comparação entre o Whey isolado da Growth e o Isoray também isolado da Max Titânio. Eu já fiz um vídeo separado sobre os dois, lá eu explico detalhadamente tudo o que tem, para que serve cada coisa e como utilizar. Vou deixar nesses cards para vocês conferirem. Hoje eu só vou fazer a comparação entre os dois. Vamos lá galera, para começar eu já deixei tudo anotado aqui para vocês analisarem a composição em questão de valor também, para ver qual que vale mais a pena. Mas é interessante saber que as duas empresas são ótimas, se utilizam matéria-prima importada em questão de qualidade dos produtos, são ótimos, tá bom? Primeiramente galera, os dois Whey são isolados, então eles passam por aquele segundo processo de filtragem e não tem lactose, tá? Então você que tem problema com lactose pode utilizar qualquer um dos dois. No da Growth tem 1kg o pacote inteiro, no da Max Titânio tem 900g. Então nesse quesito a Growth acaba ganhando, porque vai durar um pouco mais, tá bom? Os dois você utiliza 30g para ter a dosagem que eu vou mostrar aqui para vocês. Tem vários sabores e isso muda um pouquinho essa dosagem. Eu vou comparar o chocolate da Growth e o chocolate da Max Titânio para ter realmente o mesmo valor em composição, tá bom? No da Growth tem 26g de proteína, a cada 30g que você utiliza, e no da Max Titânio tem 25g de proteína. Praticamente a mesma coisa, tem 1g a mais no da Growth. Questão de carboidratos tem 2g no da Growth e 1.5 no da Max Titânio. Tem meio grama a mais aí no da Max Titânio. Praticamente a mesma coisa ainda. Aí sódio, tem 68mg de sódio no da Growth e 113mg no da Max Titânio. É interessante ter baixo sódio, no caso da Growth tem um pouco menos. Mas 113mg não é uma quantidade alta, é uma quantidade boa também no da Max Titânio. Aí tem ácido glutamínico, que é uma vertente da glutamina, que ajuda a aumentar a imunidade e tudo mais. Tem 4.5 no da Growth em gramas e 4.5 no da Max, então a mesma coisa. Então resumindo galera, os dois são muito parecidos, a dosagem aí é praticamente a mesma. Vai ter 1g ou 0,5g de cada coisa ali que vai diferenciar. Só que o que que acontece? No Whey Protein Isolado da Growth, 1kg tá saindo numa faixa de 145 reais. E no da Max Titânio, 900g tá saindo numa faixa de 200 reais. Então em questão de preço compensa mais o da Growth. Mas galera, a questão é que no da Max Titânio tem mais 21 vitaminas e minerais. Então você vai matar um multivitamínico junto. Então isso é um diferencial do da Max, que no da Growth não tem essas vitaminas e minerais. Então acaba compensando 200 reais, porque você já compra um Whey Protein, que tem o ácido glutâmico ali, que ajuda a aumentar a imunidade. E também já tem 21 vitaminas e minerais, acaba compensando, tá bom? Mas tem o fato de um Whey Protein, geralmente não tem essas vitaminas e minerais. Então se você quer realmente a proteína, pra bater a quantidade de proteína durante o dia, o da Growth vai compensar mais, tá? Se você já quiser um multivitamínico junto, compensa você comprar o da Max. Mas aí se você for analisar o seguinte, se você comprar o Whey Protein isolado da Growth, de 1kg, 145 reais, e mais o multivitamínico da Growth, que sai numa faixa de 30 reais, vai estar saindo ainda 175 reais. E ainda compensa você comprar o Whey e o multivitamínico separado da Growth. Fica até mais interessante pra você dividir os horários que você vai utilizar. Então no fim, galera, o Whey Protein isolado da Growth acaba compensando ainda. Mesmo se você comprar o multivitamínico da mesma empresa, junto ali na hora da compra, ainda vai valer a pena. Mas como eu falei, compensa muito o da Max Titânio também, tá um preço justo por ser um Whey isolado e por ter essas vitaminas e minerais também. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Eu vou deixar aqui o vídeo do Whey isolado da Growth e aqui o Isol Whey Max da Max Titânio, tá bom? Pra vocês analisarem lá, eu falo mais detalhadamente sobre como utilizar e tudo mais, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. compartilhar com seus amigos, beleza? Então é isso aí. Valeu, até a próxima. Fui!